Não há, não há quem não se iluda com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado, então tu podes crer que eu serei um pecador Não há, não há, não há quem não se iluda com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado, então tu podes crer que eu serei um pecador Sempre que te pregunto que quando, como e onde Tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás E assim passam os dias, e eu desesperando E tu, tu, tu contestando, quizás, quizás Para bailar la bomba, para bailar la bomba Que necessite uma boca de gracia Uma boca de gracia para mim pastilla Yariva, 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 por ti seré, por ti seré, por ti seré Eu não sou marinero, eu não sou marinero, sou capitão, sou capitão Oye como vai, mi ritmo, bueno pra gozar Mulata Mulata Oye como vai, mi ritmo, bueno pra gozar Mulata Ela era uma chica plástica De essas que vejo por aí De essas que quando se agita Soudem, Chanel, Nummer 3 Que sueñan casarse com um doutor Pois ele pode manter as melhores Não lê fala pra ninguém se não é sua igual A menos que seja fulano de tal São lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva e falso reir Eu quero sentir seus olhos besando-me outra vez Suavemente, bésame, que quero sentir tus olhos besando-me outra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Eu quero sentir tus olhos besando-me outra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito Bésame, 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 bésame otra vez Tchau! 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 Oh no! Oh no! Hey! Tchau! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tchau! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah! Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito suave suavecito